Comunicado. A Prefeitura Municipal de Codó, através da Secretaria de Assistência Social, comunica a toda a população que, diante desse momento de pandemia, o prefeito Dr. Zé Francisco, ciente de sua responsabilidade social e preocupado com o atual cenário econômico e sanitário do nosso país, manterá a tradicional entrega do peixe na Semana Santa. Ela acontecerá nesta quarta-feira, dia 13 de abril, a partir das 6 horas da manhã, na Praça de São Sebastião. Mas, atenção! Fique atento! As equipes estarão passando em sua rua para a entrega das fichas que vai garantir o recebimento do peixe. Prefeitura Municipal de Codó. Governo. Cidade de todos.